Ah, rei do nabazinho, rei do nabazinho, chega pra troca De brincadeira é com os cara desse né, vai vai Ah, ah, sou protagonista desse filme dramático Onde chego no prego a galera sente o impacto A pistola de fibra custou 7 mil reais E a corrente de ouro tá custando muito mais E o meu jeitinho de bandidim que conquistou essa novinha Tá ligado, dá minha nó Aquele baseado na orelha, aquele bigodinho de guia Senta, vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha E o meu jeitinho de bandidim que conquistou essa novinha Tá ligado, dá minha nó Aquele baseado na orelha, aquele bigodinho de guia Senta, vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica novinha E o meu jeitinho de bandidim que conquistou essa novinha Tá ligado, dá minha nó Aquele baseado na orelha, aquele bigodinho de guia Senta, vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica, vai na pica novinha Senta, vai na pica, vai na pica novinha Menino da pátria Ah, rei do nabazinho Chega, minha droga Chega, minha droga